O homem está mais distante e oposto a Deus, porque Nasceu em uma terra que é imunda Ele foi arruinado pela sociedade Influenciado pela ética feudal E treinado em escolas de ensino superior Seu coração foi invadido, sua consciência atacada Por ideias retrógradas e corrupção moral Filosofias vis, existência inútil Costumes depravados e visões ruins da vida Quem vive na escuridão não pratica a verdade Nem se ouve, nem procura Deus Embora o veja como uma humanidade Tão depravada e decadente Pode ter salvação e viver na luz O caráter do homem está cada dia mais perverso Ninguém está disposto Abre mão de nada por Deus Obedecer e buscar sua aparição Em vez disso, escolhem buscar o prazer Sob o domínio de Satanás Se entregar a corrupção Da carne, da terra, da lama Quem vive na escuridão não pratica a verdade Mesmo se a verdade, mesmo se a ouve nem procura Deus Embora o veja como uma humanidade Tão depravada e decadente Pode ter salvação e viver na luz E viver na luz Amém. Amém.